Quatro detentos tentaram fugir da penitenciária mista de Parnaíba, Juiz Fontes e Biapina, durante a madrugada desta sexta-feira, por volta de uma hora. Segundo informações do chefe da guarda prisional de plantão, os detentos teriam cerrado a grade e o cadeado da cela onde estavam, e em seguida tentaram fugir. Segundo informações, os quatro detentos tentaram fugir através de um muro lateral aqui da penitenciária mista de Parnaíba, mas não conseguiram, pois um policial militar avistou toda a ação. Após flagrar a tentativa de fuga, o policial militar efetuou alguns disparos de arma de fogo visando intimidar os criminosos. Com isso, os presos se deitaram no chão e se entregaram. Eles foram identificados por Marcos Souza Freitas, mais conhecido como Tubarão, Israel de Freitas Carvalho, Cesário de Souza Fontenelle Filho, mais conhecido como Nenê, e Francisco Lucas Pereira da Costa Santos. Os detentos estavam na triagem, local onde os presos indisciplinados costumam ficar. De acordo com informações dos agentes penitenciários, esta já é a terceira vez que o Tubarão tenta fugir do presídio em menos de dois meses. Ele está preso sob a acusação de ter realizado assaltos no final de janeiro de 2012 e por portar um revólver calibre .38 da Secretaria de Segurança do Piauí. Já Israel Carvalho está no presídio desde 2011, quando foi preso acusado de matar um adolescente de 17 anos na praia de Atalaia, em Luiz Correia. Cesário Filho foi preso recentemente, acusado de assalto seguido de ameaça de morte, enquanto Francisco Lucas foi preso no começo deste ano sob a acusação de ter furtado produtos de um supermercado de Parnaíba. No momento da fuga, várias viaturas do 2º Batalhão de Polícia Militar do Piauí estiveram no local, onde realizaram um cerco policial no presídio para evitar uma possível fuga. Depois de tudo, os agentes penitenciários realizaram uma contagem entre os quase 400 presos que a unidade prisional possui.